Fala galera, beleza? Oleno aqui com mais um vídeo do canal, trazendo hoje pra vocês um modo diferente aqui no oface, o modo dominação, cara, muito foda, toma, caraca, tomou na testa, opa, tem outro ali, ó, toma. Essa alpe aqui é muito boa, cara, muito boa mesmo, e esse modo dominação, eita porra, entendi, larguei aqui, agora eu me perdi, é pra que lado, pelo amor de Deus? Esse modo dominação aqui é muito foda, você tem que entrar, é, nas áreas aí a serem dominadas, vou capturar o A aqui, ó, só pra vocês tentarem entender aqui mais ou menos, eu tô jogando esse modo há pouco tempo, mas já gostei pra caramba desse modo aqui. Não, filho, assim não, assim não, assim não que eu vou virar o rei da alpe aqui, filho, ó, tô dominando o ponto alfa aqui, ó, são três pontos, A, B e C, e a gente tem que dominar e depois tem que defender, ou seja, olha, o modo bem da hora aí, ó. Você tem que ficar aqui mais, mais no estratégico aqui, ó, ai caramba, eu ia marcar, eu ia matar o cara que tava dentro e o cara que tava fora já tinha me matado. Aí tu me fode, hein pai, toma, 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 vamos ver se esse moleque aqui captura esse ponto alfa aqui, toma, é foda porque são poucas pessoas no time, então você tem que ser rápido. Ó, moleque já tão querendo invadir aqui, ó, toma, caraca moleque, na neblina aqui, só na brisa, só na brisa, tem que ficar escutando aqui mais ou menos, ó, tem um moleque atirando ali, ó, ai não, é a neve doido. Ó, os caras não tão segurando o ponto A e o B, cara, ó, o ponto B e o C, eu tô segurando o A, ó, segurando o A aqui, opa, ó o moleque vindo ali, caraca moleque, que isso jovem, tá de rasta? Moleque, moleque nem me viu, vou ficar aqui, ó, de camp, aqui do lado de fora, só na domination, só na marcação, ponto A é meu, é GG, se o cara vinha pra cá, ó, os caras não tão capturando o ponto B e o C, cara, o time tá foda, hein. Toma, caraca, o moleque nem viu de onde a bala veio, muito foda, cara, esse mapa aqui na neve aqui é muito brisado, é muito foda. Ó, tô conseguindo marcar legal aqui, mas os caras não tão conseguindo capturar lá o B e o C, eu acho que eu vou ter que ir lá, ó. Vai, 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 cara, vai B e vai C, eu tô segurando o A, pior que se eu for pro B... Toma, tem outro? Tem não. Caraca, moleque, 11 barra 1, 11 barra 1, tô marcando legal mesmo aqui, mas o carinha lá não tá conseguindo pegar o ponto lá do... Eita, filho Eita, filho A vida não tá fácil, não Fica aí, fica aí, que eu vou lá Esse cara não tá conseguindo dominar essa parada Ó, ponto bravo Eita O louco, meu, foi rápido O cara foi muito rápido Mas já consegui pegar bastante kill Ponto alpha não, filho Ponto alpha é meu Só chora Pode ir pra outro ponto aí Fica marcando aí, Chico Tripa Chico Tripa não marca nada, cara Vou tentar pegar aqui O ponto, sei lá o que Aqui O ponto beta O ponto bravo O ponto bravo é nosso Beleza Vamos pegar o ponto O ponto O ponto alpha também é nosso Toma Ninguém mais É muito foda esse mapa aqui Muito foda mesmo É muito bom pra você conseguir marcar de alpe Os caras tão trocando com quem ali Soltam as nevas aqui Já me enxerga O louco, meu Que audace, hein Ah, viado Na hora que eu ia acertar ele, cara Na hora que eu ia acertar ele Ele deu sorte O ponto O ponto O ponto alpha Ah, o ponto bravo Os caras tão foda, bicho Os caras não tão marcando nada do meu time Ó, esse mapa aqui tem hora que você não consegue enxergar nada, cara Opa Ouvi Olha, cara Já ia dizer Eu ouvi o moleque aqui nas costas Na hora que eu virei ele me acertou Esse modo aqui é super foda, cara Ó Fazer oito Podia até pegar uma ideia do mapa desse aqui Do modo desse, na realidade Nem do mapa Esse modo aqui de dominação, ó É bem show esse modo aqui Você tem que matar Aqui tem que ser Tem que ser trabalho em equipe O problema é porque Eu tô jogando só, né Olha, cara Que mentira Eu acertei esse cara, macho Meu Deus Que enrolada Os caras do meu time aí O ponto alpha tá de boa, né É o que eu conquistei desde o começo Eles tão ligados, né Vamos lá pro ponto bravo Toma Ah O inimigo venceu 15 barra 5, cara Consegui fazer um frag foda aí Ainda da hora Consegui marcar bem O que é que vocês acharam desse modo aí, galera O modo eu achei muito massa Espero que vocês tenham gostado Já mete o dedo no like aí Que me ajuda bastante Compartilha com um amigo teu Olha esse jogo Como ele é foda e tal É um jogo grátis Eu vou deixar aí na descrição Download, cara Você vai ajudar a gente pra caramba Então é nós Tamo junto Não esquece de meter o like aí Comenta o que é que você achou Diz algum modo aí Que vocês gostam Nesse 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 jogo aqui Tamo junto Valeu Fui 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 Fui